Tine ou água ras? Qual diluente que eu devo utilizar para diluir tinta esmalte ou verniz? Fica comigo até no vídeo que eu vou te mostrar qual produto é indicado para você diluir o seu verniz e a sua tinta esmalte sintética. Olá guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Orlando Maurício, criador da pintura simonal. E eu venho trazer um conteúdo muito massa para você hoje, onde pintores profissionais há muitos anos cometem erros como esse, de saber o que utilizar a água ras ou Tine para diluir o seu material verniz ou esmalte sintético. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você não é inscrito, tá beleza? Curtir, compartilhar se você gostar. E eu quero aqui lhe apresentar, antes de gerar esse conteúdo, eu vou deixar aqui uma comunidade ao qual nós temos, chamada Comunidade Pintor em Evolução, que é uma instituição de ensino para pintores e até mesmo aspirantes da pintura. Eu vou deixar aqui a descrição, vai lá, é direto para o Instagram, você vai estar no Instagram, você vai poder entrar no grupo de WhatsApp na comunidade e lá você vai aprender tudo sobre pintura, e aí você vai poder divulgar o seu trabalho muito mais, beleza? Tamo junto, galera! Então tá, vamos então falar um pouco daquilo que é realmente mais importante nesse vídeo. Pessoal, eu já tenho há mais de 17 anos de pintura, de profissão, então eu já vi de tudo. E pessoal, eu te confesso que até hoje, aqui em Belo Horizonte, muitos pintores usam Tine para diluir a tinta esmalte sintético, principalmente na hora de usar o compressor. Eu não sei se você que está vendo esse vídeo agora é um pintor profissional, você já deve ter ouvido isso. Olha, use Tine na hora de você usar a tinta no compressor, esmalte sintético, para que ele seque mais rápido. Na hora que você bater no portão ou na ferragem, a tinta vai secar mais rápido. Isso é verdadeiro, é verídico, ela vai secar mais rápido. Mas o Tine, pessoal, ele não foi feito para diluição, ele foi feito sim para remoção. Então o Tine, por ele ser um produto muito forte, ele danifica a tinta esmalte, danifica o verniz. Você pode observar que quando você aplica a tinta esmalte com Tine e faz um teste e aplique a tinta esmalte com aguarrazo, você vai ver a diferença. A tinta esmalte aplicada com Tine, ela fica meio porosa, meio parecendo um pozinho. E já a tinta esmalte aplicada com água rasa, ela já vai ficar mais uniforme. E você pode também, com o Tine, danificar o brilho e a resistência da tinta esmalte, beleza? E o verniz, a mesma coisa, pessoal. Então eu, com mais de 17 anos de pintura, te indico, super indico para você usar água rasa somente, tá? Ah, e na hora da limpeza da pistola, de usar o compressor para aplicar tinta esmalte e verniz, aí sim, na limpeza da pistola, você vai usar o Tine, beleza? Estamos combinados? Para não ficar só nas minhas palavras, eu trouxe aqui uma água rasa que está comigo aqui. E olha o que está escrito aqui, atrás da embalagem. Uso indicado para limpeza, desengraxo, diluição de produtos à base de resinas alquídicas, tá? Então essa é a ideia da água rasa, tá vendo? Não sei se vai dar para vocês lerem aí, tá vendo? Então essa é a ideia, é para isso que o produto foi feito, beleza? E eu estou aqui com o esmalte sintético, tá? E aqui está falando, diluição de esmalte sintético. 10% de água rasa, tá? Se for usar na pistola, diluir com 30% de água rasa. Então o próprio fabricante da tinta esmalte já recomenda para você usar no produto deles a água rasa. Então vamos para o verniz. Estou com o verniz aqui. O verniz, 20% de água rasa, tá? Diluir até 30% de forma pistola. Olha aqui, ó. Vocês vão dar para vocês verem. Aí, ó. 20% de água rasa. Tá beleza? Vamos então para o esmalte. Aí, ó. Essa lata aqui está mais limpinha. Olha aí, ó. Olha o esmalte aí, ó. 10% de água rasa, beleza, galera? Então não estamos aqui só nas nossas palavras, não são coisas da nossa cabeça. É sim as normas que é pedido para que você tenha um melhor desempenho. Tá beleza? Estamos juntos nessa parada? Então da próxima agora, ó. Corte o time da sua obra. É somente limpeza, limpeza, beleza? Água rasa para diluição total aí do seu produto, para que você tenha um bom desempenho na pintura. Beleza, pessoal? Estamos juntos? Olha, se esse vídeo te ajudou, se você gostou, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte, compartilhe. Ative o sininho para que você não perca mais conteúdos como esse, pois todos os domingos, às 8 horas da manhã, nós geramos conteúdo aqui no Pintura Simonal. E olha, vindo novidades agora para 2021, teremos lives aqui no Pintura Simonal, lives que podem te ajudar muito. Então ative o sininho para você receber a notificação e não perder nada aqui no Pintura Simonal. Beleza? Não se esqueça de ir lá, você que é pintor ou é aspirante, de ir lá no Pintura Evolução. Vou deixar o link aqui embaixo, vai lá, curte lá e também curte o Pintura Simonal também lá no Instagram. Lá eu abro a caixa de ferramenta, mostro tudo o que eu faço nos stories. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui também o meu Instagram, beleza? Estamos juntos. Forte abraço e até a próxima. Valeu! Então pessoal, vocês podem estar vendo aqui, esse aqui foi o meu primeiro efeito madeira, não tem nada a ver com o conteúdo desse vídeo, mas foi o meu primeiro efeito madeira, beleza? Que eu fiz aqui na garagem de casa e com uma amostra, tá? E depois eu fiz o parede de clientes e é assim que é o melhor modo de proceder, beleza? Então vamos gerar o conteúdo.